Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que você tá vendo esse vídeo, já deixa aquele seu joinha, já se inscreve aí no canal e bora pro vídeo! Vamos lá, vamos lá, rapaziada! Tô aqui pra mais um vídeo insano pra vocês, mano! Cara, vocês gostaram muito do vídeo que eu gravei passado? Tá aí, vai estar nos cards aí em cima aí, mano! E hoje eu vou... Mano, a gente tem que pegar essa 12 nova aqui, família! Comenta aí o que vocês acharam dessa 12 nova! Fala pra mim, rapaziada! Eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam dessa 12 nova, mano! Tá muito insana, tá muito insana, tá muito insana, tá muito insana! E eu quero muito pegar essa 12, mano! Quero muito, muito pegar essa 12! Eu vou descartar essa dancinha e vou descartar essa arma aqui! Essa que essa arma aqui não... Não... Quase ninguém joga de que essa arma aqui, rapaziada! Quase ninguém joga com ela, quase ninguém! Mano, isso aqui eu já tenho! Esse aqui provavelmente eu também já tenho! Essas caixas aqui eu não sei nem de que que é! Esse gelo aqui... Esse gelo eu acho que eu não tenho ele! Eu acho que eu não tenho ele, família! Quem sabe a gente já pega os dois, né? Esse aqui eu também não tenho! Ah, e lembrando! A gente vai rodar também aqui, ó! Eu tenho 60 tickets desse evento aqui do Sorte Royale da M4A1 Genos! Então, ó! Rapaziada! Fique com o vídeo até o final pra você ver o que que vai acontecer! E vamos lá! Vamos rodar! Sem mais enrolação pra esse vídeo não ficar tão longa assim, mano! E vamos logo pro... Ah, e lembrando! Só pra mim não lembrar! Só não esquecendo! Só pra mim não esquecer! No vídeo passado eu falei que era a AK-47! A AK-47! Mas não é AK-47! É SK, rapaziada! Ó! A arma que a gente tinha pegado lá que eu tinha ocupado ela era a SK, família! Era a SK, eu falei errado! Tanto é que eu falei assim, ó! Comenta aí! Hashtag boa! Então é isso aí, rapaziada! Vamos ver se a gente pega, mano! Vamos ver se a gente pega aqui, rapaziada! Ó! Não! Hashtag fé! Já floda aí nos comentários! Hashtag fé! Eu tenho certeza que a gente vai pegar! Qual que a gente deve tentar pegar primeiro? Pegar ela ou pegar a M4A1? Ó, a gente pegar logo essa aqui! Porque certeza que vai vir roubado, tropa! Ó! Vou cancelar esse! E vou cancelar! Não sei se eu tenho esse emote, mano! Não sei! Não tenho certeza! Isso aqui é o quê? O que vem nessa caixa? Ah! Caixa de loot! Tá! Vou cancelar o quê? Isso aqui é o quê? Tá! Isso aqui eu quero! Isso aqui eu não quero! Vou cancelar isso aqui, família! Vai ser esses dois! Confirmar! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro giro com nove diamantes! Ó! Clica, 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 clica! Clica, clica, clica! Vou ensinar só uma vez, hein! Assim, ó! Clicou, clicou, clicou! Clicou, clicou, clicou! Ó! Clicou no ticket e girou! É agora, tropa! É agora, é agora, é agora, é agora! Nossa! Vamos pegar o gelo! Não vê o gelo! Mais uma vez, ó! Clica! Clica na arma! Clica na arma! Clica na arma! E gira! Clica na arma e gira! É agora, é agora, família! É agora! É agora! Caixa de loot! Por que que a garota não põe logo um valor estimado, né, rapaziada? Vamos lá! Clicou, 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 clicou! Girou! É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora! Ai! Noventa e nove dias, rapaziada, a gente tá com dois mil seiscentos e vinte e nove ainda, ó! Vou clicar, vou clicar na roupa que eu não quero, vamos lá! É agora! Noventa e nove, noventa e nove, é agora! Agora ela vai vir! Meu Deus do céu! O que que eu quero com esse cachorro, rapaziada? Na moral! Não é possível que vai vir só no último giro! Bora! Vamos girar, vamos girar, vamos girar! Não! Essa arma não! Tropa, é agora! Eu nunca tenho sorte, eu nunca tenho sorte! É agora, é agora, é agora! Não! Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando, família! Será que eu vou pegar no giro de trezentos e noventa e nove, rapaziada? Mano, esse evento é muito roubado, Tropa, é muito roubado, família! Não é possível, mano, meu Deus! E agora, é agora! É aê, família! Família, pegamos a doze nova insana aí, Tropa! M1887, on e push me, Tropa, é muito linda, mano! É muito top, 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 rapaziada! Olha isso aqui! Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam dessa skin de arma, mano! O que que vocês acharam, família? É top ou não é top? Comenta aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí! Mano, muito top! Cadê onde é que eu equivo? Não, já vou até equipar, não vou nem rodar isso aqui não, família! Vamos lá, vamos lá! Deixa eu ver se tem alguma coisa pra coletar aqui, acho que não tem nada pra ser coletado, né? Deixa eu ver aqui! Evento da guilda... Guilda... Também não! Vamos lá, vamos lá! Deixa eu ver aqui! Armas! Vamos lá, que parece a doze, né, pá? Espingarda! Cadê ela? Cadê ela? Aquela aqui, família! Eita, braba! A braba! A braba, Tropa! A braba! Olha aqui! Eu tenho essa aqui, eu tenho essa daqui, ó! Mas essa daqui, família... Oh! Troquei, troquei! Essa aqui é a braba, família! É muito braba! Snipe? Ah, é, tem essa aqui também, né? A gente foi equipar logo ela também? Equipar logo essa aqui também pra não ficar sem nada, né, rapaziada? Mano, muito insano, muito insano! Agora vamos ver se a gente pega a outra arma que tá lá, né? Do One Pushman! Eu tenho aqui 62 tíquitos, rapaziada! Bora aqui, bora! Bora aqui, bora! Primeiro giro! Peguei moeda... O que que é nessas moedas? Ah, tem a moedinha pra trocar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos continuar! Vou girar de 10, vou girar de 10! Segundo giro! É agora, família! Tenho 60 tíquitos, rapaziada! 60 tíquitos! Não é possível que a gente não vai pegar essa arma! Por mais que eu não vou usar ela, mas vamos tentar pegar ela, rapaziada! Olha lá, olha lá, é agora, é agora! É agora, é agora, família, é agora! Ó! Ah! Vem! Vem, arma! Nossa! Meu Deus, eu vou trocar em quê esse tanto de tíquitos? Esse tíquitos, ó! Esse tanto de moeda! Meu Deus, não é possível, rapaziada! Já foi 12 tíquitos! Vamos girar mais um de 10! É agora, é agora, família! É agora, família! Ah, não, mano! Não vai vir, rapaziada! Mas só vem isso, mano! Não é possível, família! Só vem isso! Mais um de 10! É agora, é agora, tropa! Ai! Nossa! Por um minuto eu achei que fosse vir a arma, rapaziada! Por um minuto eu achei que fosse vir a arma, mano! Vamos lá, a gente só tem 30 tíquitos agora e eu não vou rodar nos diamantes! Eu não vou rodar nos diamantes! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É agora, é agora, família! É agora! Vamos lá, é agora! Vem! Vem! Nossa, mano! Essa travadinha é a que mata, rapaziada! Essa travadinha é a travadinha que mata, mano! 20 tíquitos! Só tem uma agora, mas... São quantas chances? 11, 11, 22, rapaziada! A gente pega essa arma! Vamos que vamos, vamos que vamos! É agora, é agora! É agora, família! É agora, família! Vai, vai! Nossa, mano! Vem logo, vem logo! Caraca! Último giro de 10, família! Último giro de 10! Não vai enrolar, não! Não vai enrolar, não! Bora! Não veio, família! Não veio! Dá pra trocar pelo quê aquilo lá? Eu nem sei o que dá pra trocar aquilo lá, tropa! Ó, a incubadora! A gente tem 30 tíquitos da incubadora! Vamos, gente! Vamos rodar aqui esses 30 tíquitos? Vou rodar os 30 tíquitos da incubadora! Vamos lá! Não veio nada! Opa! Opa! Pegamos um projeto! Pegamos um projeto, família! Opa! Mais outra coisa! Dois projetos! Dois projetos! Não é a mesma girada! Tá bom! Tá, Mac! Tá, Mac! A gente precisa de quantos projetos pra pegar essa arma aqui? São três projetos e cinco pedras, rapaziada! Pra pegar essa P90 aqui! Vamos lá! Vamos lá! A gente tem mais quatro giros! Vamos lá! Nada! 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 E uma pedra! Bom, já pegamos uma pedra, né, rapaziada? Cara, mas são quantos projetos? São três projetos, família! Três projetos! Três projetos! Mais um projeto, a gente pega essa P90! O que que vocês acham, família? O que que eu posso pegar aqui? Ah, eu posso pegar essas daqui, ó! Ou eu posso pegar essa daqui, família! Ah, vou pegar essa daqui, rapaziada! São quatro pedras e dois projetos! Essa aqui é top! Claro que essa aqui é mais top ainda, mas essa aqui é topzera, família! Essa aqui é topzera! Essa aqui é top! Vai pra nós! Essa aqui é muito top, rapaziada! Será que a gente gira, mano? Ah, duzentos e... Não, vou girar não, família! Um giro! Um giro! Eu preciso de mais um projeto! Um giro no diamante! Não, não veio! Não vou girar, rapaziada! Vou pegar logo essa daqui, ó! Vou pegar logo essa daqui, ó! Vou pegar logo essa daqui, rapaziada! Vou pegar logo ela, trocar! Vamos lá! Pronto! Não vou gastar meus diamantes pra pegar aquela ali, nem! Sendo que eu já posso pegar essa aqui! Então vamos ver com o que que eu posso estar trocando também aqueles itens lá na loja, né, rapaziada? Aquele monte de moeda que eu peguei, né? Cadê as moedas? Cadê? Tô aqui de moeda, tô aqui de moeda! Onde é que eu troco aqueles toques de moeda? Era pra ser aqui, não era? Ó! Aqui só tem uns cinco... Sessenta e duas! Caraca! Eu já posso pegar ela aqui, rapaziada! Aqui! Mano, eu já posso pegar ela aqui! Eu vou pegar ela aqui, ó! Permanente, tropa! E eu girando lá, ó! Vou trocar, ó! Pronto, ó! Aê, tropinha! Pegamos a M4A1 aí! Feia pra dedéu! Mas pegamos! Feia pra caramba, mas pegamos, né, rapaziada? O importante é ter os itens pra poder pegar! O restante de tudo aqui eu tenho? Ah, tudo aqui eu tenho! Tá comprado já, família! Hum, tá comprado, ó! Olha essa doze aqui, família! É muito top essa doze, rapaziada! Então, muito obrigado pelo carinho e pela presença! Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui! Já deixa aquele like e se inscreve no canal! Tamo junto, é nóis! E... Fui! Fui!